Música Nos casos de furto de energia elétrica, o pagamento antes da denúncia não justifica a extinção da punibilidade. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. O entendimento da terceira sessão, por maioria de votos, foi adotado ao negar o pedido de habeas corpus que buscava o trancamento de uma ação penal. No caso analisado pelos ministros, duas pessoas foram denunciadas por supostamente terem subtraído energia para abastecer um hotel, causando prejuízo de 75 mil reais. No pedido de habeas corpus, a defesa alegou que antes do recebimento da denúncia, os investigados tinham parcelado a dívida com a Autarquia Municipal de Energia Elétrica e por isso o caso não deveria ser julgado. O ministro Joel Passiornik explicou que o crime de furto de energia está situado no campo dos delitos patrimoniais, bem diferente dos delitos tributários, como explica esta advogada. Um crime patrimonial é algo que atinge o patrimônio de alguém ou de uma instituição, pode ser de uma empresa ou no caso uma fornecedora de energia elétrica. Já a sonegação fiscal, ela atinge apenas o erário público. De acordo com os ministros, o artigo 34 da Lei nº 9.249, de 1995, que extingue a punibilidade dos crimes, quando o agente promover o pagamento do tributo ou contribuição sindical, antes do recebimento da denúncia, não poderia ser aplicado ao caso, por se tratar de um crime contra o patrimônio. Na hipótese, foi aplicado o artigo 16 do Código Penal, que prevê um instituto do arrependimento posterior e não afeta o prosseguimento da ação penal, mas constitui motivo para a redução da pena. Se a pessoa que comete um crime, ela se arrepende e faz qualquer ato que demonstre o arrependimento eficaz, antes de ser dada a denúncia, antes de ser oferecida a denúncia, aquilo configura uma extinção de punibilidade. Porém, se é posterior à denúncia, nada mais vai ser feito contra a punibilidade, não se pode mais fazer nada. A terceira sessão do STJ decidiu que, em razão da natureza patrimonial do delito, é inviável a equiparação com os crimes tributários, nos quais é possível o trancamento da ação penal pela quitação do débito.